Ontem você trouxe o Kibu um dono. O que significa isso? Você sabe, eu gosto muito. Por exemplo, durante o campo, nós trabalhamos muito. Um trabalho difícil, um trabalho difícil, todos os dias. Então, eu acho que se você é o melhor, se você ganha três gols, uma boa performance, eu gosto muito. Meio, eu compro com meu dinheiro, mas não é um problema. Qual é o meu objetivo? A atenção especial para uma boa performance, você entende? É muito importante.